Eu sou Fábia Gouveia, eu nasci em Curitiba, e aos 13 anos de idade foi quando eu comecei a trabalhar. Eu fiz um curso de modelo e manequim, depois eu fui atriz, e depois eu fui Miss, eu tive o título de Miss São Paulo, Miss Roraima, e aí eu consegui ir para fora do país, eu morei em seis países. Meu maior problema da minha vida, que eu encarei, foi não ter tido um pai e uma mãe que nunca me amou, que nunca foi presente na minha vida. Com isso eu criei aí o que hoje eu digo que é um problema mundial, que é o estresse e a depressão, onde eu tentei quatro suicídios e tive muitos problemas, não conseguia durar nos meus relacionamentos. Eu fui na psicologia, não terminei, porque no quarto ano eu engravidei das minhas lindas gêmeas, eu sou mãe da Tainá e da Luara, que hoje tem 11 anos, são gêmeas idênticas. E também foi uma fase muito difícil, porque eu fui mãe solteira das duas, meu pai não estava presente. E no parto eu sofri uma trombose gravíssima na cirurgia, e eu não podia mais trabalhar com o que eu trabalhava, então na verdade eu também perdi uma carreira de 25 anos. E aí eu dei de cara com o coach, e o coach palestrante da Márcia Luz, ele dava muita oportunidade. E além de uma oportunidade para uma nova carreira e uma nova vida, eu precisava curar o que ninguém conseguia. Eu não sabia como era possível sair de um estresse e de uma depressão sem medicação. Com o coach palestrante, eu acho que o que mais melhorou na minha vida é que eu parei de tomar medicação. E antes eu tomava medicação muito pesada, e eu era uma dependente disso, e com o coach palestrante. Eu aprendi a ser mais amável, amar o próximo. O coach palestrante, ele me deu uma força interior, que eu nunca pensei em encontrar em curso nenhum, e também nunca pensei que eu ia encontrar em apenas um ano. Em uma das oportunidades do curso, a Márcia tinha um projeto ali que os melhores vídeos iam fazer uma palestra. E essa palestra era a nível mundial, ela é online, e eu consegui dar uma palestra maravilhosa para mais de 2.200 pessoas. E isso foi com poucos meses de curso. E estou escrevendo 4 livros, né? É uma sequência, é um projeto aí onde eu repartinho 4 livros. E no curso do coach palestrante, eles já foram para o papel. Em um ano, o coach palestrante, ele transformou a minha vida. Ele transformou a Fábia, que estava morrendo aos poucos. Também está transformando as minhas filhas nos melhores seres humanos que alguém poderia fazê-los. Por muitas vezes eu falava assim, vem aqui, olha que legal esse vídeo. Olha que legal essa ferramenta. Vamos fazer junto com a mamãe a ferramenta. E algumas eu adaptava. E a gente colocava em prática todos os dias juntas. A gente aumentou imensamente o nosso ato de ser grato pela vida. Elas não só estão salvando a minha vida, como a vida delas também desde pequenas. E eu não tenho dúvidas que elas vão ter um futuro maravilhoso. Só eu sei o quanto eu transformei a minha vida, o quanto eu consegui transformar a vida das minhas filhas e o quanto eu estou conseguindo transformar a vida de quem está perto e próximo de mim. Eu acho que quando você consegue transformar um pouquinho que seja a tua vida e a vida do outro, dá para dizer sim que eu sou uma profissional cinco estrelas. Eu acho que quando você consegue transformar um pouquinho que seja a tua vida,